Então, gente, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de equifício aqui no Velcro Farmácia, facultando seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressão ou manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressão dos seus participantes. Então, se você não quiser participar da gravação, certo? Então, por favor, me avise que eu removerei durante a edição desta aula. Muito bem, hoje nós vamos continuar o estudo das soluções. Nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, melhor dizendo, nós falamos sobre a parte termodinâmica por trás da teoria das soluções. Então, nós vimos que dentro da termodinâmica, quer dizer, dentro do ramo da química que estuda como a energia se transfere entre as reações químicas, a gente viu como que a termodinâmica influencia quando nós temos uma mistura. Então, nós vimos que uma solução ideal é aquela cuja energia, cuja entalpia, melhor dizendo, quer dizer, aquela quantidade de energia disponível para a reação, ela é igual a zero, porque a entalpia de solução reflete justamente aquelas interações termoleculares que nós já estudamos anteriormente. Então, como dentro de uma solução nós estamos supondo que seja um sistema fechado, então não vai haver entrada de matéria dentro de um compartimento com uma solução, com um solvente ou com um soluto. Então, o que pode acontecer é que, nesse espaço confinado, os líquidos podem entrar em equilíbrio com o estado sólido de vapor. Então, dependendo das condições experimentais, a gente consegue ter propriedades únicas, como, por exemplo, o ponto triplo, onde a gente consegue ter as três fases de uma determinada substância, normalmente é uma substância pura, e a determinada temperatura e pressão, a gente consegue perceber exatamente esse ponto triplo. Quando o equilíbrio sólido-líquido ocorre, na verdade, a gente considera o congelamento do líquido e a temperatura de fusão do líquido é considerada. Já o equilíbrio líquido-vapor, nós estamos considerando a sua evaporação e a temperatura de ebulição é considerada. Por que eu estou falando disso? Porque há condições em que nós aumentamos a temperatura de um sistema ou diminuímos a temperatura de um sistema. E daí, é disso que nós estamos tratando de equilíbrio de fases. Então, nós temos o líquido, que é propriamente o solvente dentro da solução. Quando aumentamos ou diminuímos a temperatura, temos aí um efeito termodinâmico posterior. Então, o equilíbrio aqui, eu quero dizer, quando nós temos a coexistência de fases, sólido-líquido, líquido-vapor, sólido-vapor. Então, dentro do equilíbrio líquido-vapor, existe algo próprio, que é a pressão de vapor de um líquido sobre ele próprio. Então, a gente sabe que, apesar dos líquidos serem estáveis à temperatura ambiente, nós temos ali que uma certa quantidade muito pequena se vaporiza automaticamente. Normalmente, é quando você tem aquela região mais próxima ali, ou justamente naquela lâmina que fica por cima de qualquer líquido. Então, aquela região, por ser uma região em contato com a atmosfera e, consequentemente, com a temperatura externa, vai ser muito mais fácil vaporizar aquela região que está lá em cima do que aquela região mais profunda dentro da solução. Então, quando a gente quer dizer que o vapor de um líquido, nada mais é do que simplesmente a vaporização do líquido como um todo. E uma derivação dessa observação do equilíbrio das soluções ocorre nas suas concentrações por conta do movimento do solvente, que nós chamamos isso de osmose. Então, nós temos quatro propriedades que as soluções possuem, que é a temperatura, a difusão, a de ebulição, a pressão de vapor e a osmose. Elas são alteradas de forma simultânea. E o assunto que abrange as propriedades afetadas pelo estudo termodinâmico no qual essas propriedades são afetadas, a gente chama de propriedades coligativas. Então, como o nome sugere, coligativas, significa dizer que essas propriedades estão interligadas entre si. Então, eu faço a preparação de uma solução qualquer, automaticamente eu tenho a variação das temperaturas de fusão e ebulição, eu vario a pressão de vapor e também vario a sua pressão osmótica. E, salvo outras situações, quando estudamos as propriedades coligativas, nós estamos considerando uma solução ideal, ou seja, a variação de entalpe de solução é igual a zero. Então, qual vai ser a condição necessária, ou sine qua non, ou a condição sem a qual? Nós vamos sempre adicionar um soluto não volátil ao solvente. Então, nós estamos adicionando cruzeiro de sódio em água, ou açúcar em água, ou sacarose em água, ou benzoato de sódio em água, ou ácido benzoico, que é sólido também, ou fenol e assim por diante. Certo? Então, nós temos nesse quadro justamente quais são as propriedades fisico-químicas da solução quando se altera a temperatura, quando se altera a composição da matéria. Na matéria aí, leia-se solução. Então, a ciência, ou o estudo dedicado à temperatura de ebulição, nós chamamos de tonoscopia. Perdão. A tonoscopia está associada ao abaixamento da pressão de vapor. Certo? Então, a gente prepara a solução, nós temos a diminuição da pressão de vapor, que aí nós chamamos de tonoscopia. A ebuloscopia, ela sim, quando nós aumentamos, quando nós adicionamos um soluto não volátil em um solvente, formando a solução, então nós temos a elevação da temperatura de ebulição. Portanto, o nome que é bastante sugestivo, ebulioscopia. Também, quando preparamos a solução, nós diminuímos a sua temperatura de fusão, que é justamente o que acontece na crioscopia. Ou seja, crios, significa dizer, baixa temperatura. E o transporte passivo é alterado de uma solução para outra, via osmometria, que é automaticamente uma regulação desse fenômeno. Então, vamos estudar passo a passo. Então, vamos imaginar que, num sistema fechado, nós tenhamos aqui o líquido puro, e nós temos aqui o vapor, que está em equilíbrio. Ou seja, a fase vapor e a fase líquida coexistem simultaneamente. E assim, nós medimos aqui a pressão do sistema através de um barômetro. E aí, quando nós temos uma solução, então, preparamos a solução, deixamos o sistema atingir o equilíbrio, a gente observa que houve uma variação de pressão. Então, se a gente conseguir puxar o ΔP, então, aqui mais ou menos seria P₀, e aqui nós temos o ΔP. Então, esse aumento da pressão é justamente causado pela tonoscopia, ou seja, das interações entre as moléculas do solvente com o do soluto. Então, como é que nós conseguiremos enxergar microscopicamente as moléculas de solvente? Aqui vocês estão vendo moléculas de água. Então, a bolinha vermelha representa o oxigênio, e as duas bolinhas brancas representam o hidrogênio. E elas estão se movimentando entre si, e observem que as moléculas de água possuem um certo volume, e elas interagem muito fortemente entre si. Então, a gente já viu isso. Por que isso acontece? É por conta do dipolo permanente da água que permite esse fenômeno. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, e aí a formação de cargas parciais. Então, a molécula de água, perdão, a água líquida é líquida, a temperatura ambiente, porque as moléculas de água interagem de tal forma entre si, de forma de dipolo, que as cargas negativas de outras moléculas de água são atraídas por outras moléculas de água que têm carga positiva. Então, nós temos, de uma forma um tanto qualitativa, nós temos isso acontecendo justamente dentro da água. Então, observem que a temperatura de ebulição e difusão e todas as outras propriedades da água líquida são relacionadas à sua substância pura, ou seja, de água pura. Não tem mais nada adicionado aí que permita que haja alguma alteração significativa. Então, no lado esquerdo, nós temos água pura. E aqui no lado direito, nós temos água mais cloreto de sódio. O cloreto é a bolinha verde e o sódio é a bolinha azul. Se vocês perceberem bem, nós temos aí uma diferença significativa em relação à produção de vapor. Então, vamos considerar que essa linha aqui, esse limiar seja a interface entre a parte líquida e a parte vapor da água. E aqui vamos considerar também essa região como sendo a região de interface. Se a gente observar bem, na região interfacial do lado do vapor, existem mais moléculas de água evaporadas do que moléculas de água evaporadas com cloreto de sódio. Por que isso acontece? Porque, como nós já vimos, a água possui um dipolo, um dipolo permanente, e vai interagir com as cargas dos íons. Nós sabemos que cloreto de sódio é uma substância iônica, cloreto é um ânion e sódio é um cátion. Então, o que vai acontecer é que a água vai interagir diretamente com os íons que estão dissolvidos em solução. Então, nós temos as cargas negativas orientadas para o sódio. Professor, quando você desenha ele muito para cima, a gente não consegue ver, não. Ah, é? Eu acho que a molécula de água ali está meio tapada. Tá certo. Então, eu vou mais embaixo aqui. Obrigado por avisar, Fiote. Vou mais para baixo. Melhor, eu vou colocar... Eu vou abrir aqui um... Aqui esse watchboard, que aí fica mais fácil. Vou abrir hoje. Muito bem. Então, como eu estava mostrando, nós temos a água, que possui cargas negativas sobre oxigênio e positivas no hidrogênio, só que nós temos água mais cloreto de sódio. E o cloreto de sódio é uma substância iônica. Cloreto é negativo e o sódio é positivo. E aí, o que vai acontecer é que haverá interações entre a água com o íon. Então, imagine cloreto, que tem uma carga negativa, vai ser atraído pelas cargas positivas da água. Isso que vocês estão vendo é uma coisa que nós chamamos dentro da química de coordenação. Quer dizer, nós temos, por conta da atração eletrostática dos átomos constituintes da matéria, quando um se atrai pelo outro, nós temos aí uma interação eletrostática. Então, nós chamamos isso de coordenação. Então, esse seria o modelo para o cloro. Quando nós temos para o sódio, é algo parecido, mas agora pelo lado do oxigênio. Então, veja que nós temos as cargas nos mesmos locais, só que agora nós temos aí uma inversão na posição da água em relação ao sódio. E aí, o que nós temos? Nós temos algo parecido com isto daqui. Então, a carga negativa sobre o oxigênio interage com a carga positiva do sódio. Aí, nós temos esse tipo de coordenação. Então, como nós estamos vendo nessa animação, menos moléculas de água evaporam na solução com cloreto de sódio do que a água pura. Então, qual a explicação disso? É justamente que as moléculas de água interagem com o zinho sódio e cloreto e acabam por ficar mais aderidas em solução do que evaporadas. Quer dizer, mais moléculas de água estão interagindo com outras substâncias que não a própria água. Portanto, menos moléculas irão evaporar por conta da química de coordenação da água com o sódio ou com o íon cloreto. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, porque isso também vai ser muito importante quando vocês estudarem mais aprofundadamente sobre a química farmacêutica, propriamente dita. Então, dentro desse ramo da química, nós temos aí várias aplicações da termodinâmica, principalmente da termodinâmica de soluções, para que tenhamos aí alguma propriedade interessante que pode ser utilizada para um determinado fármaco. Então, o que a gente está vendo aqui são coisas de nível qualitativo, mas que terão aí uma aplicação muito forte para vocês lá adiante. Então, percebam que aquelas coisas que a gente estuda lá na química básica têm aí um fundamento, é um fundamento muito forte, muito aplicável, extremamente interessante. Então, quando nós temos as interações via coordenação dos íons com a água, menos moléculas de água, melhor dizendo, vão estar disponíveis para evaporação, e aí o que sobra, a água que fica guardada, ela não evapora. E aí, quando a gente percebe esse tipo de coisa, o que a gente conclui? A gente conclui que menos moléculas estarão sobre a superfície da solução, logo, vai haver uma diminuição da pressão de vapor. Porque lembre-se que, quando nós temos a pressão de uma substância, normalmente um vapor ou um gás, isso está diretamente correspondente à sua concentração. Então, vamos aqui olhar a tonoscopia, que ela se refere ao estudo da variação da pressão de vapor do solvente em função da adição do soluto. Então, como é que a gente chega no decaimento ou na diminuição da pressão de vapor de uma solução? Basta que a gente olhe a lei de Raul. Nós vimos na aula passada que a lei de Raul para soluções ideais mostra que a pressão de vapor do solvente diminui com o aumento da sua concentração em uma solução. E, quando a gente faz um rearranjo, voltando, vocês devem ter visto a dedução da equação da lei de Raul, quando a gente faz o caminho inverso da lei de Raul, nós chegamos justamente nessa expressão, em que a variação da pressão pela pressão do solvente puro é igual à sua composição dada em fração molar. Uma aplicação muito direta do decaimento da pressão de vapor é justamente a umidade da atmosfera. Eu já morei um bom tempo em São Paulo e nós tínhamos lá na cidade vários e vários relógios mostrando a qualidade do ar. Ali diz respeito não somente às partículas suspensas na atmosfera, que tem muito, da própria poluição em si, mas também da umidade do ar. Então, quando o ar se tornava mais úmido, evidentemente, ele se tornava menos seco. E, assim, nós tínhamos a qualidade de ar boa. Em dias que o ar ficava mais seco, aí pronto, aí era sangramento de nariz, era alergia, crise alérgica, rinite. Era um inferno. Eu simplesmente detestava isso pelos motivos óbvios, porque eu sou um cara extremamente alérgico. Então, imagina, durante o dia, você saía de 15 graus de manhã cedo e chegava rapidamente em 34 graus a meio dia. Então, isso aí era uma coisa muito parecida. Inclusive, a gente tem aqui em Alegre. Então, como é que se faz a medição da umidade do ar? É justamente medindo a pressão de vapor da água justamente nesses períodos. E aí a pessoa sabe como a variação da pressão de vapor vai se dando ao longo do dia e, consequentemente, você tem aí a umidade relativa do ar. Então, relembrando, quando nós temos a região da Lei de Raul, que é uma região muito estreita, que é justamente essa região aqui, é justamente quando tem a queda linear da pressão de vapor da solução. E quando a gente trata do solvente, ele vai se alinear em toda a sua composição. Uma outra aplicação da termodinâmica das soluções é justamente a ebuloscopia e a crioscopia. Então, a ebuloscopia se refere ao aumento da temperatura de ebulição do solvente e a crioscopia se refere à diminuição da temperatura de fusão do solvente. Então, por que isso existe? Porque, quando nós temos uma solução, nós deixamos de ter a substância pura. Então, há interações da molécula do solvente com o soluto. Então, a energética, a termodinâmica do sistema vai mudar completamente. Então, para exemplificar para vocês, nós temos a água do radiador do K, em que a água pura, sendo o seu ponto de ebulição sem grau Celsius, quando nós temos uma proporção de água e a chileira e glicol, nós temos um aumento da temperatura de fusão até 140 graus. E a diminuição da temperatura de fusão para em torno de menos 6 graus. Então, por que saber disso? Porque eu sei exatamente qual vai ser a proporção de água e etanol, perdão, água e etileno glicol que eu posso colocar no meu radiador e que eu sei que colocando aquela substância dentro do motor, ele não vai fritar. O aquecimento do motor não vai permitir que o motor frite ou queime a junta do cabeçote, como o pessoal fala. Então, essas propriedades são exaustivamente aplicadas. Mais uma vez, dentro da farmácia também nós temos isso. Eu precisaria lembrar, faz muito tempo que eu vi isso, mas eu precisaria relembrar quais são essas outras substâncias, em que você teria uma variação da temperatura de fusão de ebulição, mas são casos extremamente específicos, mas eu acho que com os exemplos que a gente vai dando aqui ao longo da aula, vocês vão percebendo como é que funciona. Então, o processo de equilíbrio vai ser idêntico para a variação da propriedade, ou seja, quando nós temos o processo ebulioscópico, nós temos o equilíbrio líquido-vapor. E no processo crioscópico, nós temos líquido-sólido. Então, ebulioscopia, líquido-vapor, crioscopia, perdão, líquido-sólido. Os pontos de fusão e ebulição dos solventes puros são representados por T-bolinha. Essa bolinha representa justamente o solvente puro. Então, todo solvente possui sua temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E os pontos de fusão e ebulição dos solventes, perdão, das soluções, ela não tem nenhuma representação especial. Então, só Tf e Teb. E aí, quando nós temos uma solução, a temperatura de ebulição necessariamente vai ser maior da solução em relação ao solvente puro. Pela coisa que eu falei para vocês. Como a interação entre líquido, entre o solvente e a molécula, menos moléculas vão estar disponíveis para ebulir. Então, o que vai acontecer é que as forças de interação são muito mais fortes entre solvente e solvente do que o solvente puro. Então, você precisa aquecer muito mais a solução para que você possa ferver-la, você possa atingir o seu ponto de ebulição. Na crioscopia, ocorre o contrário. Necessariamente, a temperatura de fusão de uma solução é menor do que a temperatura de fusão de solvente puro. Mais uma vez, porque aqui, pela adição de substâncias junto ao solvente, você precisa ter uma reorganização para que haja fusão. Então, nós temos uma coisa que é água pura congelando, uma outra coisa quando nós temos datileno glicol com água congelando. Então, o próprio sistema precisa de muita energia para que a temperatura de fusão ocorra e, consequentemente, tenhamos a solidificação. Certo? Na aerobioscopia, nós temos a variação de temperatura positiva e, na crioscopia, a variação de temperatura negativa. Claro que não convém aqui mostrar o passo a passo, um calco diferencial meio chato de fazer, mas a gente pode pegar aqui as quantidades já prontinhas. Então, como a quantidade, como a ebuloscopia e a crioscopia têm uma relação com o solvente, nós temos aí que a variação de temperatura, que nós vamos chamar de teta, de fusão ou de ebulição, vai ser proporcional a uma concentração que nós vamos chamar de molalidade. molalidade é uma concentração molar por quilograma de solvente. Por que isso? Porque, como nós estamos mexendo a temperatura do sistema, a temperatura influencia menos a massa do que o volume. Então, o volume pode causar uma expansão, apesar de pequena, significativa por conta da densidade dos líquidos. Então, se nós temos um aquecimento, nós temos aí a dilatação do líquido, então, o volume aumenta e a densidade do líquido acaba por diminuir. E aí, nós temos um problema de medição experimental. Então, como é que faz para resolver isso? Nós temos a medição da massa, que é muito mais insensível à temperatura do que o volume. Certo? Então, a temperatura de fusão e ebulição é proporcional à concentração molal, ou mol por quilograma, do solvente. E aí, o que a gente faz para remover a constante de proporcionalidade? A gente insere uma... Ou, perdão, o sinal de proporcionalidade insere uma constante. Então, a variação de temperatura é proporcional à molalidade da solução. E a constante gerada, a constante de proporcionalidade, ela pode determinar ou a temperatura de fusão ou de ebulição do solvente puro, ou então, a entalpia de fusão e de vaporização do solvente puro. E também, a gente consegue determinar a massa molar desse solvente. Quando vocês têm... Agora, eu lembrei de uma aplicação disso. Imagine que vocês estejam fazendo o planejamento de um fármaco que utilize um polímero. Mas vocês precisam ter um controle sobre o tamanho desse polímero. E aí, uma medição que vocês conseguem fazer é justamente uma medição de crioscopia ou de biroscopia. E aí, vocês fazem uma curva de variação de temperatura versus molalidade. E aí, você tem os pontos que são colineares. E aí, vocês fazem um fit linear desses pontos, determinam que o coeficiente angular dessa reta, o ângulo tangente formado entre a reta e o êxito X, a gente consegue calcular a constante de fusão ou de ebulição. Certo? Então, isso daqui tem uma praticidade experimental gigante porque a gente consegue ter ali, em situ, o que está acontecendo dentro do sistema. Então, voltando ao nosso exemplo do polímero, então, eu consigo fazer um controle do tamanho do polímero através do cálculo da medição da massa molecular. Eu sei, via calorímetro, qual é a entalpia de fusão de vaporização do solvente, eu sei a temperatura de ebulição do solvente, que isso é tabelado, eu sei a constante universal dos gases e falta o quê? A massa molar e o valor da constante que eu consigo obter, eu igualo esse valor e aí eu obtenho o valor da massa molecular. Então, se eu quero um tamanho controlado de um polímero, eu posso monitorar esse valor via ebulioscopia ou crioscopia. É mais comum crioscopia porque você garante que aquela substância não vai ter uma degradação tão rápida no resfriamento do que em aquecimento. Muito bem. Uma outra aplicação das propriedades coligativas é justamente quando nas regiões que são invernais, principalmente no trópico norte, no norte do mundo, existe a produção de gelo, naturalmente falando, então a neve cai e como se faz para remover a neve? Como a temperatura normalmente fica abaixo de zero na região do inverno, principalmente na região norte do planeta, fica muito difícil de você na munheca com a lá no Ceará, com a peba, que é como fosse uma digamos assim, uma colher de jardineiro, então com a pebinha lá você tentar tirar a neve do chão, você não consegue porque está muito frio e a neve não derrete, então o que você faz para derreter a neve mais rapidamente? Você adiciona sal, não adianta, não precisa ser um sal assim muito elaborado, tudo é de sódio, sal de cozinha, você joga sobre a neve, o que acontece é justamente isso, a mistura da água com o sal vai diminuir a temperatura de fusão e a água fica liquefeita, que palavra difícil de falar, fica liquefeita, não por ação da temperatura em si, mas por conta do sal que é jogado por sobre a neve, então, olha aqui no lado direito desse gráfico e nós temos aqui uma queda linear da temperatura de fusão da água e em função da salinidade, ou seja, da quantidade de sal que eu adiciono, então veja que nós temos aqui um valor mínimo, quer dizer, qual é a menor temperatura de fusão atingida, que é justamente essa composição aqui, então, qual é a composição ideal em que eu garanto que vai ter o degelo máximo de neve, é justamente quando nós temos aqui, sei lá, 220, 460, nós temos 280 gramas de sal por 1 kg de neve, então, essa aqui é a quantidade ideal, experimentalmente falando, é a quantidade ideal de sal para dissolver 1 kg de neve, aí observe, quando eu vou adicionando mais sal, aí eu tenho um efeito oposto, porque agora eu vou estar diminuindo a quantidade de neve e eu vou ficar aumentando a quantidade de sal, então, mais uma vez, experimentamente falando, nós podemos ter aqui um problema de formação de mais neve, em vez de solidificação, de líquido e fazeio a água, nós estamos, na verdade, favorecendo o seu congelamento, porque a partir daqui, o sal não tem mais efeito sobre a neve, certo? Então, é assim que o pessoal faz para fazer essa remoção da neve justamente dos locais, principalmente em estradas e nas calçadas, isso é muito comum lá nos Estados Unidos, no Canadá e em parte da Europa, tá? A outra parte que nós temos para falar é a osmometria, que tem a ver com a pressão osmótica. Então, imagina que nós temos aqui um tubinho, que nós temos duas soluções, uma solução mais concentrada e uma solução mais diluída. e como na natureza tudo tende à estabilidade, nós temos aqui uma diferença de concentração. Então, o que faz o sistema naturalmente, certo? Isso ocorre naturalmente. O solvente que está na solução mais diluída, ele vai passivamente passar para o lado mais concentrado e aí nós temos concentrações iguais dos dois lados. e observe também que eu tive um aumento da altura da coluna, que é justamente o Δy que eu estou mostrando aqui. Ou seja, nós temos a quantidade de volume proporcional a esse deslocamento. E é justamente isso que acontece na possemetria. Então, aqui nós temos um modelo, um modelo animado que eu acho interessante, que ilustra bem o que a gente está querendo falar. Então, nós temos do lado água pura, do outro lado nós temos uma solução de água com açúcar. E aí o que acontece é que para que haja um equilíbrio em termos energéticos, vai existir um movimento passivo de um lado do menos concentrado para o mais concentrado para que as concentrações sejam iguais. Então, observe que aqui no exemplo nós temos 32 moléculas de água. Isso aqui está dizendo aqui na animação e quando nós temos a solução nós temos evidentemente menos moléculas de águas livres, ou seja, 25 moléculas de água. Então, o que acontece no equilíbrio, ou seja, quando há o transporte passivo do solvente para o soluto, o que acontece é que nós temos a quantidade igual de moléculas de solvente nos dois lados. Então, osmometria é justamente isso que acontece. Então, observe que nós temos aqui um aumento do volume, mais ou menos aqui. Então, se vocês lembrarem das aulas de física, nós temos, na verdade, uma variação da pressão hidrostática, certo? Então, a pressão hidrostática em um sistema em equilíbrio é igual à pressão atmosférica mais o GH. Relembrando, P0 é a nossa pressão atmosférica, Rho é a densidade do líquido, líquido não, do líquido, G é a aceleração da gravidade e H é a quantidade da coluna, é a altura da coluna, da coluna do líquido. Então, o que nós observamos é que existe um aumento da pressão. então existe uma força que atua sobre a solução mais concentrada que move o solvente para o lado mais concentrado e esse movimento e essa pressão exercida do lado mais, do lado menos diluído para o mais diluído nós chamamos de pressão osmótica e a gente mede a pressão osmótica pela equação de Van Toff a pressão osmótica que é essa daqui é igual a concentração molar da solução R é a constante universal dos gases e aqui a temperatura absoluta em Kelvin certo? Então, onde é que a gente consegue ver essas aplicações? uma delas é justamente na purificação de água via osmose reversa então, o que significa dizer isso? em vez de termos do lado de fora uma solução mais diluída nós temos do lado de dentro de um condutor de água mais que um cano revestido com microporos nós temos água passando uma água salobra passando por dentro desse cano só que esse cano ele é um cano sob alta pressão então o líquido está passando rapidamente por ali então o que acontece? se há um movimento espontâneo da região mais diluída para mais concentrada a recíproca é verdadeira então como é que eu faço a extração de solvente pura a partir da solução colocando a pressão muito alta em contato com filtros na verdade microfiltros específicos que conseguem reter os sais dissolvidos da água e aí a gente consegue obter água pura do outro lado então nós temos aí dois efeitos o efeito natural é a osmose comum de um lado do transporte passivo da região de menor concentração para a região de maior concentração e nós temos a osmose reversa que nada mais é do que a aplicação de uma pressão acima da pressão osmótica natural para a obtenção de solvente puro dentro do nosso organismo nós temos também um equipamento de osmose reversa que é natural que são os nossos rins então se eu falar alguma groselha por favor me corrija os néfrons fazem parte da região funcional do rin e é importante para a produção de urina urina nós já sabemos é aquela quantidade que sai da gente que tem aquelas quantidades de árvores compostos para que tenhamos a homeostase perfeita então a nossa pressão cardíaca ou seja o movimento diastólico e ciastólico dentro do nosso vaso sanguíneo move o sangue para todas as partes do nosso corpo e sendo o sangue um líquido muito complexo ele deve ser separado de substâncias que podem ser potencialmente tóxicas ao nosso organismo apesar da pressão arterial ser em termos absolutos menor do que a pressão atmosférica o diâmetro dos nossos vasos sanguíneos junto com a viscosidade do sangue gera uma pressão proporcionalmente maior ou seja nós temos aqui dentro do nosso sistema cardíaco nós temos uma bomba muito poderosa que é o nosso coração e como os vasos sanguíneos variam de tamanho e de espessura nós podemos ter propriedades diferentes em termos de osmose que ou pode haver osmose naturalmente ou nós temos o efeito de osmose reversa então dentro dos néfrons existem as células especializadas em separação que é a cápsula de Boulma ou cápsula glomerular eu acho que jamais seria um bom farmacêutico porque não conseguiria dizer nada que tivesse um GL no meio que ia dar uma cãibra na língua então dentro dessas cápsulas de Boulma realizam a separação das substâncias do plasma sanguíneo que o plasma é a nossa parte solúvel do sangue ou seja a parte líquida sendo posteriormente tratado para reabsorção de substâncias que sejam aproveitáveis depois de diversas etapas de purificação o filtro é direcionado para a bexiga para excreção ou seja aquela a urina propriamente dita é justamente aquela parte que vai ser descartada então a taxa de filtração glomerular indica a eficiência de funcionamento do rim ou seja se houver algum problema na taxa de filtração em mililitros ou decilitros por minuto a gente pode ter indícios de algum problema de insuficiência renal então eu acho que esse aqui é um exemplo interessante que eu trouxe para vocês do de osmose reversa que foge completamente completamente ali daquela coisa química que pode ser um tanto maçante então na aula que vem nós vamos tratar sobre a cinética das reações químicas nós vamos falar sobre como que existe o cálculo de validade de produtos então como é que se faz a validade de um certo medicamento que é justamente uma coisa da cinética tá vocês tem alguma pergunta alguma dúvida faz voo fiquem à vontade também não então pronto gente então hoje eu vou então vamos aqui encerrar a aula vou terminar aqui a gravação e aí